Pelo amor de Deus velho, Lúcio e Zenyatta mano, vocês me quebram também, como é que você quer ganhar? Um cara com muito dano, vocês de Lúcio e Zenyatta velho, pelo amor de Deus Irmão, o Zenyatta ele é feito pra dar dano, só que você fica com essa porra desse teu boneco e não faz nada caralho Tu é horroroso moleque, para de falar merda Como você quer que eu mate o Bastion mano? Mano, eu orbo Bastion, você pula nele e atira nele, ô platina burro do caralho Basicamente o que eu to fazendo É, eu vi, tanto que você se matou ele toda hora, o ouro ta em mim desenhado o seu lixo Mano, cala a boca velho, não, o Zenyta bom, vai Saquei Ô Thor, que você puder mudar também aí Estorando tudo o que eu posso Se você quer saber, os ingleses